Ah, então tá bom então Valdeci, tá certinho então, viu? Acabei de responder Valdeci, fez 18 anos, quer comprar uma mil, mas falou que não vai acelerar. E logo a gente acredita de cara, porque 18 anos é uma idade que você não faz muita bosta. É o mesmo, quase não fiz, não me lembro de nada nesse momento. O vídeo é o Eduardo Responde, um vídeo gostoso, um vídeo que você pode chamar a família inteira. Mas chama a família agora, de repente a gente pode usar alguns artefatos como um prato, certo? Guardanapo e algumas barnições do tipo ameixa, pêssego, né? Eu deixei aqui em forma de duas bolas para mostrar a virilidade masculina. Água para você beber, porque vai dar sede, o vídeo vai ficar comprido, se eu ficar muito louco. E eu vou te dar também um aperitivo do meu véio, né? Então aí vai as coisas que estão acontecendo, você vai se inscrevendo, não é? E aí você vai vendo que tem tudo com rima, que para você ver que é uma coisa diferenciada. Então dá uma compartilhada. E meu pai, ele apareceu em dois minutos, foi suficiente para você ver que ele está bem e que tem muita coisa boa pela frente, tá certo? Eu vou começar com o Wellington. O Wellington mandou essa pergunta no dia 2 de dezembro. Eu não inclusive respondi ele ontem, mas eu achei uma dúvida interessante e aí eu vou compartilhar com vocês. Então o Wellington 91, ele mandou assim Bom dia filho, assiste todos os seus vídeos do YouTube Só um minuto que tem uma vírgula lá e eu me caguei. Bom dia vírgula filho, assiste todos os seus vídeos, vírgula E o do YouTube, sem dúvida melhor, chega de vírgula, vamos lá. Tenho uma dúvida sobre pneus, em um vídeo que você falou do Pirelli Supercorsa e suas variações SC1, SC2 e SP. Faz pouco tempo que estou com a moto, passando de uma 250 para uma 600 e já veio um par de Supercorsa. Queria manter pela qualidade do pneu, a nocada todos os dias. Eu gostaria de um review sobre esses pneus e se teria outras variações, se possível. Obrigado Chico, Let's Together, etc. Depois eu faço um review sobre eles, eu já fiz alguns vídeos de pneus, sim, vários aliás que se eu for enumerá-los aqui eu vou perder as contas. São mais de 500 vídeos no canal, então você sempre deve retroceder. Ou então, simples, vai lá na procura e digita o que você falou, põe Durval Careca que com certeza vai ter um vídeo lá. Se não tiver, amém irmão, ele vai chegar. Olha, então vamos lá responder a sua pergunta sem o review, mas de uma forma clara e objetiva para você entender. e outros que tiverem essa dúvida. Vamos ver que a Supercorsa tem uma família, um segmento que é o SC1, SC2, SC3 e o SP, certo? Certo. E o Sleek. O Sleek você já sabe que é só para pista, porque ele não tem desenho nenhum, etc e tal. Assim como o SC1, SC2, SC3, também. O SP para a rua. SC1, ele tem a sua carcaça, é um chiclete, é um composto único, onde esse chiclete é um pneu que é excelente para classificatório. Por quê? Porque saiu a cera, as primeiras duas, três voltas dele, é a melhor volta que você tem. Então ele é muito rápido nessas três voltas. Depois ele vai perdendo o rendimento, então o gráfico dele começa assim, ó, pum e pum. Então ele vem lá em cima e desce. Então depois da sexta volta, sétima volta, ele já não tem mais o rendimento que ele teria nas primeiras três voltas. Então ele é um pneu de classificatório. Aí por exemplo, pô, mas vocês usam na correira SC1? Sim, usava. Usa, inclusive até hoje o dianteiro. Mas o traseiro hoje é SC2. Mas antigamente usava também o traseiro SC1. E é uma corrida que tem que ser no máximo 12, 14 voltas. Por quê? Porque esse pneu em 20 voltas de pau, ele já era, acabou. Só que ele, pro fim, ele vai ficando um pneu já perigoso, porque ele já não é mais aquele pneu. Então esse é o SC1. Então a durabilidade dele é zero, mas é um pneu que é pra classificar, pra te jogar lá na frente. Certo? Você pode ver que, MotoGP, por exemplo, o que acontece? Nos classificatórios, às vezes os caras vão mais rápido que na corrida. Por quê? Porque ele põe um pneu pra aquilo, é duas, três voltas a pau, entra no box, troca, tá no sucesso. Só que é porque é aquele pneu desse, feito pra isso, que é o SC1. O SC2 também é da mesma categoria, que seria o médio, certo? E aí a borracha dele já é uma borracha que é um pouco mais espessa, tá? O que acontece com esse pneu? Esse pneu é excelente pra corrida, por exemplo. Por quê? Porque ele começa estranho e no final ele vai ficando bom. Então, por exemplo, o SC1 começa aqui e faz isso. O SC2 começa aqui, só que ele mantém. Aí no final eles se encontram. Então, por exemplo, o SC2 no fim, depois da sexta, sétima volta, ele tá melhor que o SC1. Entendeu? Por quê? Porque ele é um pneu médio. Então ele é um pneu visando corrida. Que umas 20 voltas aí, 25 voltas no máximo também. Que aí o pneu já derrete. Aí você fala, bom, mas no toque dente a gente entra quatro, três vezes, a bateria e tal. Sim, mas não é uma pegada de corrida. Então o pneu acaba durando um pouco. Então foi uma corrida nível hard forte mesmo, tá? Aí é uma... Tô falando de coisa já extraterrestre. Mas seria isso. O SC3 já é um pneu duro também, com a borracha mais dura. Mas a carcaça dos SC, ela é a mesma, tá? Então com a borracha mais dura, certo? E aí esse pneu, ele é melhor ainda no final do que o SC2 e o SC1. Só que ele é pior que os dois no começo. Ele é um pneu que visa um pouco mais ainda. É isso, tá? É um pneu que de repente, numa grande temperatura, uma pista muito quente e tal, não sei o quê. Vai ser um pneu que vai ser um pouco melhor aí numa saída. Mas o SC3 a gente quase não usa. Dificilmente você vai achar aí também. Então, mas hoje, por exemplo, a gente usa a SC1 na dianteira e a SC2 traseiro. Nas 600 pelo menos é assim. E a moto vai muito bem e é isso. E o SP? O SP é um pneu desenvolvido pra uso urbano. Mas visando mais estrada. Então o SP também tem uma carcaça e a composição dele já é diferente. Onde o centro é mais duro, não é? A carcaça também é mais rígida. E a lateral dele é o Super Corsa. Por que isso? Porque o SP você vai pegar a estrada. Então você vai pegar a imperfeição, ondulação, buraco, etc. Então ele precisa ser um pneu mais rígido pra aguentar isso. E é um pneu que pra estrada e até mesmo pra track day, que você vai curtir, é um pneu excelente. Até dá pra virar uma volta rápida com ele sim. Mas tem que tomar cuidado. Mas é um pneu excelente. Quatro modelos aí são excelentes. Se você vai usar na rua, mais que é estrada e menos pista, SP. Se você vai usar pista SC, essa é a dica pra você. E aí você guarda isso pra você também que não sabia dessa explicação. Então sempre que tiver, isso não é Pirelli. Todas as marcas tem isso. Tem o que é mais macio e tem o mais duro. Então é pra isso que serve cada pneu. As composições, tá? No segmento aí da mesma coisa. Só essa resposta já teve mais ou menos cinco minutos. Vamos pra próxima. O Raul Nolasco fez uma redação aqui. E aí, aqui ó. Boa tarde, Durval. Chico, gostaria da sua opinião e que respondesse uma dúvida. Risos. Você tem sua moto ou possui um carro? Se não possui, faz falta. Sua opinião em um vídeo sobre e aborde isso. Eu não sou do tipo de cara materialista, que pode sair comprando tudo e trocando os bens quando quiser. Particularmente, chamo isso de burrice. Pois bem, estou juntando um dinheiro e tenho em mente que daqui a uns três anos teria o valor para uma Z1000. E daqui a uns quatro, e meio para uma ZX10R. Luxo. Muito bom, filho. É isso aí. Quem trabalha é conquista. Pensando ao longo prazo, pois não pretendo vender e não gostaria de me arrepender. Qual você recomenda para andar na cidade, para dar uma escala por aí, fazer uns traques também. Você tem uma ideia de manutenção? Você teria uma defesa de uma Z1000, uma esportiva 1000? Não sou, nem quero a resposta de ser piloto que nem você. Eu quero risos. Quero ver as paisagens acelerar um pouco o final de semana. Por dia a dia eu tenho uma coisa de Z50 e não pretendo me desfazer. Risos de novo. Eu já tive uma XJ que eu vendi para comprar um carro. Santa Tataruga que burrice, entre parentes. Eu amava a moto. Só sentia falta de motor, às vezes, quando eu queria acelerar um pouco mais. E eu vim dar uma transição de mote. Risos. Parece que ia faltar, às vezes, tão rápido. E isso está na 200 por hora no manete. Que Deus te abençoe a cada metro à sua frente e abasse e let's go, Chico. Certo? Certo. Então vamos lá, filho. É o seguinte. Você fez muito bem de ter uma moto pequenininha. Vendeu a XJ para comprar um carro. Não sei se é burrice ou não. Então é tudo relativo, né? É ponto de vista, na verdade. Mas muito bem, vamos lá. Olha, se você viu a minha história de vida aí com as motos, você sabe que na época da Bandit eu comprei uma pequenininha. Uma Dafa 150. Toma essa, filho. É lógico. Luxo total. E porque a Bandit era demais para o dia a dia. Ela esquentava, ela aventurinha ligando direto. Era um saco. A manutenção também vai à roda. Porque tem pessoas que usam elas para o dia a dia. Eu, quando tinha a minha, achava uma bosta. E parei de usar. Porque não me sentia bem. Para mim eu estava com uma coisa que não é para aquilo. Essa é a minha opinião de quem teve. E quem teve a sua experiência. Você pode ter uma experiência diferente. Mas estou falando da minha. Então você fez a melhor coisa. Pegou uma FF 250 para andar dia a dia. Excelente e mantenha. Que você não vai se arrepender. É uma moto do caraco. Ótimo. Olha, entre uma Mio Naked e uma Speed, eu também já fiz um vídeo falando das diferenças. Eu até fiz um outro vídeo recentemente. Mostrando o posicionamento e tal. Vou deixar o link aqui embaixo também. É assim filho. Nunca uma Naked vai ser uma Speed. Tá? E nunca uma Speed vai ser uma Naked. Feito isso, entendemos. Logo, é assim. Se você quer andar, mas não quer ter responsabilidade de piloto, dependendo do que você vai fazer, se é um rolê mais tranquilo, é mais curtição e tal, não sei o que, uma Z1000 vai ser mais legal. Porque ela é menos cansativa. Só que, se você já está assustado com o vento na XJ, com a Z1000, o vento vai ser para você, acho que talvez, não vai nem mais ser susto. Vai ser a morte mesmo, como você colocou. Porque é pancada total. Você vai ter que colocar uma bolha, só que aí fica feio pra caraca aquelas Naked com bolha, né meu? Parece que é o cara que queria ter uma custom, e não comprou uma Naked e colocou uma bolha, tá ligado? Uma vez por semana, duas vezes por trampo com ela, etc e tal. A ZX10 vai ser mais cansativa, vai ser mais chatinha. Só que, se é rolê visando curva, estrado, caralho, desempenho, gostoso, felicidade e adrenalina, a ZX10 vai ser mais legal que a Z1000, você entendeu? Por quê? Porque apesar de ser o mesmo motor, mais avançado, etc, caralho e tal, são propostas diferentes, beleza? Muito bem. Quando que você tem que ter um carro? Quando você transforma a sua moto pra pista, porque daí você não tem mais a moto pra andar, pra se locomover até lá, e aí você precisa de um carro pra levar ela. Por exemplo, hoje em dia, você vai fazer um track day, um autódromo, uma coisa assim, que é fora de São Paulo, não é Interlagos, por exemplo? Um carro é melhor, porque daí você vai dirigindo o carro, se mata lá e volta, porque a volta ela se torna perigosa, você tá cansado, você tá já desatento, então isso desgasta. Então o carro pra levar a sua moto pra um track day é melhor do que você ir de moto. Então, nessa questão de ir pra track days com o carro é melhor, e se você tiver uma moto de pista, aí é melhor também o carro, na verdade você vai precisar do carro pra transportar ela, beleza? Então é isso aí, se não, não precisa do carro, tá? Eu acho que respondi a sua dúvida. Você percebe que o vídeo tá ficando absurdamente gigante, né? Agora é entrar ameixa. Bom, numa toque de mágica, a ameixa acabou e eu vou depois pro pêssego. Tem água ainda, talvez agora comece a refluxo do alimento, por ter comido rápido. João Carlos. Boa noite, Durval. Me chamo João. É, João. J-O-A-N. Fim, bem claro, é? Acompanhe seu canal no YouTube e admiro muito sua pilotagem. Não tenho dúvidas de que você é um piloto que vai ficar na história. É apenas uma questão de tempo. Tenha fé no que você faz e irá consagrar grandes conquistas. Muito obrigado, filho. A gente tem fé, tá? Não sei o que. A ameixinha fugiu, mano. Vamos lá. Suas dicas me ajudam muito. Eu estou à procura de uma moto pra comprar e seus vídeos influenciaram na minha escolha. E a partir disso comprei uma XTZ 250X, ou seja, uma Landermotard. Você mandou muito. Você mandou muito, filho. Minha primeira moto, muito gostoso de andar e é claro, suas dicas é fundamental para o meu desenvolvimento e segurança. Mandou muito, mais uma vez. E é isso, filho. É isso que eu estou falando. Por isso eu não deixo de passar nada. Porém, estou com uma dificuldade em entender uma coisa. A situação é a seguinte. É aí que vem. Estou pilotando a 60 km por hora. Vou fazer uma curva. Freio a moto relativamente e reduzo as marchas até a segunda, por exemplo. Entro na curva apenas com freio o motor. Porém, ao meio da curva acredito que a moto esteja muito lenta. E ao acelerar, porque você tem que voltar a acelerar, a moto dá pulos como se ela estivesse pesada para aquela velocidade. Geralmente, eu dou uma leve pressionada na embreagem e assim ela não engasga. Conforme eu vou acelerando, você na embreagem vai embora. Minha dúvida é a seguinte. É correto usar a embreagem para aliviar essa engasgada? Ou devo utilizar a embreagem só para sair e trocar as marchas? Desculpa a pergunta idiota. É minha primeira moto. Nunca tive contato com a moto. Agradeço. Se puder me ajudar, fica com Deus, etc e tal. Filho, nunca uma pergunta é idiota. Certo? Essa pergunta tem fundamento. É importante. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo de rotatória e de curva a 90 graus para você, que é aquele Dicas de Iniciantes, que eu vou voltar lá. A sua dúvida pode ser do colega logo, né? Professor Durval, matemática. Não sei se você pegou essa história aí. Minha história. É, bom. Veja bem, filho. A embreagem, eu, por exemplo, uso várias vezes na corrida. O meu, por exemplo, na frenagem, eu uso. E, meu, às vezes, para aliviar um pouco o torque também o uso e tal. A embreagem é fundamental para você ser usado não só para trocar de marcha, para sair de moto, mas sim, para te ajudar. A questão aqui é o seguinte, filho. Como eu falei, principalmente curva de 90 graus, certo? E rotatória, né? 180, alguma coisa assim. Dependendo de como você entra, às vezes não tem uma marcha 2,5, né? Uma 3,5, né? Então, é a 2 ou é a 1, né? Então, o que que acontece? Você gostou dessa marcha 2,5, né? Então, às vezes, você mata a moto e você tem que voltar a acelerar. Só que nesse voltar a acelerar, você não consegue fazer uma coisa gradativa. Porque, às vezes, é aquele V, né? E aí, você precisa da embreagem, assim, acionar um pouco para dar uma matadinha nela e voltar acelerando justamente para não dar esse tranco, tá? Que esse tranco também acontece muitas vezes por você estar com uma marcha mais longa do que deveria ou deixar ter caído muita aceleração. O cara fica... Né? Então, isso acontece muito, você está... Às vezes, você está com um garupa ou está mais lenta, assim, de quinta, por exemplo, em uma moto pequena, aí você reacelerar e vai. Isso é marcha longa demais. Você tem que estar em quarta, tem que estar em terceira, etc. Só que você está entrando em segunda, por exemplo. Você não vai botar a primeira. Dificilmente você colocaria a primeira porque... Se eu ir na lana, em uma moto pequena, aspeta, está voltando. Passou. Ela é muito curta. Então, assim, a embreagem você pressiona ela, né? Meia bomba, meia bomba. Você não mata ela inteira na embreagem. Você faz meia bomba nela, tá? E porque se você matar a embreagem toda, a moto fica leve e fica, né? Parece que a gravidade acaba ali. O negócio é muito louco. Então, você faz meia bomba de embreagem para ter um pouco de frio motor ainda, mas está atuando e começa a reacelerar nessa meia bomba e vai soltando e vai embora. Eu vou fazer um vídeo desse aí, mostrar para vocês como é que você tem que fazer. Isso é legal para o dia a dia e tal. Mas, geralmente, é isso, filho. Se de repente está muito lento e volta a reacelerar, e aí a marcha está longa para isso. Então, você tem que colocar a marcha nervosa. Você não vai colocar a primeira. Então, faça assim. Eu uso embreagem bastante, curva de 90 graus, e rotatória no meu dia a dia. Tá bom, filho? 180 também uso. E na pista também, às vezes, eu, às vezes, trabalho a embreagem justamente para dar aquela carga total na traseira e pau. Entendeu? Curva para a direita, por exemplo. Às vezes, eu trabalho um pouco com a embreagem. É relativo. Então, você pode trabalhar assim. A embreagem está lá para isso. Tá certo, filho? Também. Então, só para passar a marcha, não sei o que. Você só não pode... O que você não deve fazer com a embreagem, filho? É ficar... Coisas de... Vamos para o próximo... O Caio. Fala, Dura Valor, tranquilo, Félio. Eu vi seus vídeos, alto nível de pilotagem, chama muito a minha atenção. Que outros canais do YouTube negro é bem prego, tá? Não sei o que lá. É nóis, deixa eu falar. No hoje, no meus 30 anos, eu comprei a minha primeira moto, que foi uma Bross 2008. Tá. O pneu está meio careca, então tem que levar para trocar. E velho estava pensando em colocar o pneu dos originais Pirelli MT60. Pirelli MT60. Beleza? Só que eu só vou andar na cidade e queria que algo que tivesse bastante segurança, gripe e tal. Tanto no seco, quanto na chuva. E aquela buraquela de São Paulo, tá? Aí depois ele falou que ia deixar o Morse Motage. Eu falei com ele, então não sei o que. Até não vi uma Bross Motage ainda. Mas eu até falei para ele aqui que ele podia se basear na XTZ 125X que teve da Yamaha, que é uma Tarduzinha. Ali dá para você pegar aquela configuração e jogar na Bross. Eu acho que vai bem e fica legal, tá? Minha opinião, não sei, não testei e não vi. Mas eu acho que por ser motos de mesma categoria, o que tem ali configuradinho na Bross vai ficar muito legal. Falando nesse caso de pneu uso misto. Pneu uso misto nunca vai ter... Ele é um uso misto. O que é um uso misto? Filho? Muito bom, filho! É isso aí. Então assim, não dá para ter aderência, chuva, tudo, caralho. Então é um pneu pato. Vamos dizer assim. É um pneu que nada, mas não nada direito. Voa, mas não voa e tal. Aquela coisa assim, tá? É um pneu assim. Não estou falando que é ruim, mas é que eu vou ver o exemplo agora na cabeça, mas eu gostei desse exemplo. O da Lander é Pirelli? O que que vem? O que que vem? Vocês fazem... Agora até se fugiu. Espera só. Aspeta, tá? Ficha Technique Lander. 250. Air. Duro 3. Pega o meu duro 3. Hum! Filho, pega no meu duro 3. Então esse Enduro 3 aí é o que veio na Lander. Não é? Muito bem. Ó, tem o link do vídeo aí embaixo, Monte Verde. Eu estava com esse pneu com configuração original. Pneu seguro legal, viu? Pneu bom. Legal. Luxo. Então, se você está na dúvida desse Pirelli ou MT-60, vê se não tem esse Enduro 3 na medida para a Bross. Bom pneu, gostei bastante. Só que de todos esses, se tiver na medida, eu colocaria o Tunance. O Tunance que vem na minha meia. Que aí, o que que acontece? Ele tem os cravos e tal, mas é menos suco. Quanto menos suco, mais borracha. Mais borracha em contato com o asfalto. Mais aderência. É isso que eu estou falando, filho. Então tá, você tem o MT-60 que é o original dela. Vê o Enduro 3, BP, não sei o que. Mas eu acho que eles são bem compatíveis aí, tá? Mas eu gostei da aderência dele. Mas o Tunance, eu acho que é o mais legal aí. Que é o que tem na minha meia, eu usei na minha. Ó, vai bem pra caraco, beleza? Então essa é a dica pra você aí. E fica assim, vamos pro próximo? Foda-se! Olha o tempo disso aí. O Gabriel Arantes colocou um questionamento bacana aqui. E esse é um vídeo que eu fiz um Dicas de Garupa. Eu tenho um Dicas de Garupa aí, velho. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Eu só não me lembro se eu cito assim e tal, não sei o que. Porque faz muito tempo que eu gravei, preciso gravar um novo. Mas é o seguinte, ele falou assim, ó. Gabriel Arantes, fala Chico, boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida sobre frenagem com Garupa. Deve ser numa tocada bem progressiva. Gostei do progresso, entre aspas. Tem que ter que dar uma grécia, um progresso. Usar 70% dianteiro, 30% traseiro? Interrogação. Pois muitas vezes quando eu estou com Garupa, uso mais o traseiro, pois a Garupa não fica sendo jogada pra frente. Mas essa seria a forma correta mesmo? Ou eu tinha que ficar com ela jogando pra frente? Lá 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 lá, padrões, etc e tal. Boa semana e eu estarei comprando uma camiseta sua. É, a camiseta você não vai comprar porque ela tá indisponível. Eu não tenho mais o que fazer, eu vou voltar a fazer e tal, não sei o que. Fica tranquilo, calma, calma. Aspeta. Filho, a frenagem. Tá, com Garupa. A frenagem com Garupa, ela às vezes acaba sendo um pouco diferente. Na verdade ela deve ser diferente. Tá, quando eu ando com Garupa também faço assim. Porque é o seguinte, quando você põe Garupa, a moto faz isso, ó. Né, a frente tá aqui, ó. Então a frente fica leve, ela fica boba, etc. E quando você freia forte, a Garupa vem pra frente porque é normal. Chama-se inércia do movimento. Ó, que beleza. Muito bem. É, o que acontece é o seguinte. Félio. Lembre-se sempre disso. Quem para a moto é o dianteiro. Quem estabiliza é o traseiro. Só que com Garupa, com o peso extra nas costas, você já reparou que se você tacar forte o freio traseiro, tal, não sei o que, a moto não arrasta, não slida, não sai. Ela, simplesmente, ela faz um landau, ela fica macia pra caraco, né. Quem dera ela fosse assim normalmente, né. Quando você tá sozinha, você aperta forte, ela já arrasta, trava, roda, tal. A roda não trava, cara. Difícil, 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 mas não trava. Então, você, quando você freia mais o traseiro, você acaba estabilizando a moto e aí você consegue frear melhor com o dianteiro. Então, fora você evitar que o Garupa venha com tudo pra sua frente, você trabalha melhor a moto também. Então, pode usar mais o traseiro sim e aí na sua conta dos 70, 30, você pode fazer 50%, 50%, tá. Lembrando que depois que se iniciou o traseiro, você pode mantê-lo, lógico, e aí vem na dianteira e aí você vem, né, dando o caldo gostoso, né, apresenta o dedo, ó, ao manete de freio e aí a moto para. Mas você pode ser mais agressivo com o freio traseiro com o Garupa porque a roda dificilmente vai travar tal e vai te dar, além de mais segurança, mais conforto pra você e pro Garupa na frenagem. Beleza, Félia? Let's Thugs. Eu tenho que ser um pouco mais apto porque o vídeo tá ficando longo. E aí é foda, irmão. Augusto 76. Fala, Dan! Antes de tudo, você é foda. Aprendi muita coisa com seus vídeos. Você me dá orgulho continuando e espero que um dia lê e responda isso. Se fodeu, tô lendo e vou responder isso pra você. Tô brincando, se fodeu assim, né, no bom sentido. Enfim, tem uma CBR 500 R ABS e tem uma MT 07 que eu estou afim de negociar. A questão é, compensa pelo fato dos cavalos, mais sorte, etc. O melhor é guardar a grana e pegar uma moto maior, mais final, tal. Fica com Deus, está nas minhas orações. Vocês estão nas minhas orações, estamos daquele jeito. Together! É nóis, irmão. Tô quase partindo pro pêssego, hein? Filho, muito obrigado pelo e-mail. Isso é pra você ver que, ó, você vê que os e-mails chegam, né? As pessoas me elogiam e eu jamais mudo do meu jeito. Porque eu não mudo minha essência. Tá bom, filho? Então, às vezes, temos que... Ô, quando você... Fica tranquilo, fica sossegado. Certo? Félio. Então, tá bom. Alguns do teu negócio é o seguinte. Olha o pêssego aqui na mão. É... Porra, fala pra mim, cara. Olha, eu saí da Bandit e fui pra Z750, que é da motos de mesma categoria. A MT 07, ela entra uma Naked, mas é uma Naked diferente, né? Mas vamos dizer que você estaria nessa categoria aí, tá? Vamos dar uma... A moto, ela já é melhor, a MT 07. É diferente totalmente da CB 500, com torque final, tudo. Projeto, ou a forma que você fica sentada, até por ser... Então, assim, eu daria esse pulo. Eu acho que esse pulo vai ser legal pra caraca, vai te ajudar muito na evolução e você vai ter um canho muito gostoso. Tá? Eu vi pela 09, porque a MT 07 também é um tesão. Ela deve ter a C... A C... Ela deve ser até mais fácil de pilotar. Então, que a MT 09 é muito fácil, apesar de ser uma 900. Mas eu faria esse pulo, tá? Eu acho que você... Quando faz a escada, né? Legal, legal. Aí você vai fazer um degrau. A sua evolução é mais completa. Félio, tá? Foi rápido, né? Essa resposta. Mas tá muito Gagher, né? Félio. Será que a gente entra com pêssego? Vamos entrar com pêssego? Hã? Vamos. Foda-se, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Você queria, né? Você come alguma coisa? Vai buscar lá, melancia. Abacaxi. Gengiro. Respeta. Eu já volto. Você achou que você só passa a fome em se ir numa ser chefe? Não, caralho. Quando eu comer com prazer, você também vai ficar com fome. Se ele é mais legal, se eu tivesse com um chocolate. Mas eu tô já engordando igual uma bola de neve. Aí. Matheus Cartoni. Fala durva, beleza. Eu sempre gostei muito do design da Landoca. S. X. X. Caralho. Ex. Do design da Landoca. Ex. Ex entre parentes. Mas dias andei na falca injetada. Não sei se ele teve, se é uma ex dele. Ou se ele tá falando do Anderx, não sei como é que é. A minha compreensão de texto aqui tá foda. E olha que eu não fugi do colégio, tá? E não tem como você entrar no YouTube e colocar a compreensão de texto. Você vai ter que estudar. Faz parte da vida. Então, mas enfim. Às vezes o limite também é complexo. Esses dias eu andei numa falca injetada. Meu coração estremeceu. Nela. Pelo conforto e quanto potência superior que dá aquele belíssimo tesão na tocada. Eu vou tirar a senegada daqui a alguns meses. E uma dessas vai ser a minha primeira moto. Como o mestre do Valea já teve ambas. Decidi recorrer à voz da experiência e saber qual é a sua opinião entre as duas. Prós e contras. Bom, Matheus, é assim ó. Eu não andei na falca injetada, tá? Eu andei na falca que era carburada. Eu não sei como é que ficou a diferença. Se foi tão grande e tal. Eu acho que melhorou um pouco. Mas, o final da falca, ele é cocô. Não tem final aquela moto. Ela é fraquinha pra uma 400, tá? A Lander, honesta. Se vocês gostaram da palavra honesta. Chega junto com a falca de final quase. Viu? Deixar o originalzinho e não inventar coisa. Olha que ela incomoda a falca. Vai por mim. Agora. Conforto da falca. Mil vezes superior. Torque da falca. Muito mais gostoso. Então ela vai sair mais rápido. Se você andar com garupa. A falca vai ser melhor. Então, essas questões a falca ganha. Economicamente falando. Porque a falca com carburada gastava pra caralho, viu? A minha gastava pra ser ajeitada. A Lander é mais econômica. A Lander vai tirar quase o mesmo final. A Lander, ela é mais maleável. E a Lander, ela é mais luxo se você transformar ela em motard e quiser a brincadeira. Ou seja, fudeu. Com a primeira moto, vai com a Lander 250. Mas a falca é um tesão também. Se você gostou e se apaixonou pela falca ou caralho, pega a falca. A falca, ela é uma 400 que ela é uma 400 mansa. Pode ir. É da hora, né? Não mudou muito o estilo. Pega a falca. Mas a Lander X, pega a falca. Ou a Lander X. Fudeu, né? Pensa nisso, filho. Conforto, garupa, torto. Maneabilidade, agilidade, economia. Primeira moto. Bom, vamos pro próximo. Já o Antero Fernandes mandou essa dúvida há 10 horas atrás. É que eu tava dando uma repassada aqui, tá não sei o que. Tem muito e-mail, filhos. E tem muita coisa repetida. E eu vou te falar uma coisa, de verdade. Eu não tô conseguindo dar conta, tá? Então se às vezes passar o seu, me perdoa, velho. Não dá. Não dá. E tem às vezes o e-mail seu, de verdade. Que é o que eu já falei no vídeo. Se às vezes perguntam coisa que já tá, dá a resposta lá. Então pega todos os do Eval Responde e assiste todos. Eu, às vezes, tenho uns que não consigo mesmo, que não dá. Vai caindo e vai dar. Mas tem uns que são iguais. Aí os iguais eu, às vezes, acabo passando batido, tá? Sou sincero. Desculpa a minha transparência consigo, tá? Prefiro falar do que, ah, nossa, toma suqueiro. Não, realmente não dá. Eu não consigo responder todos. Então às vezes não é que faltou sucesso, não faltou a humildade, faltou a puta que pariu. É que às vezes não dá. E tem iguais que estão nos meus vídeos. Então eu sinto um direito de passar. Porque se você assistiu o Eval Responde, vai estar lá. Tá bom? É isso que eu tô falando pra você. Então você tá com preguiça de assistir o Eval Responde. Você assiste o Eval Responde, tá? Não vai falar que você não tá com preguiça pra eu ir assistir os outros vídeos. Que tá? A resposta é essa. O Antero falou o seguinte, ó. Fala, Durva. Beleza! Não, ele não falou assim, mas é só pra... Eu tô com uma dúvida que tá foda. Ele mandou um hashtag. Põe foda, caralho. Você tá falando pra uma pessoa que é menor de idade? Não, tá falando pra mim. Pode colocar foda ou normal. Põe aí, meu irmão. Não sabe? Fica assim, tranquilo. Eu assisto os teus vídeos. E sempre que você falando sobre colocar o filtro de freio, bom. DOT 5.1. Já colocou certo. Muito bem. Porém, tem um mecânico da minha confiança. E também fui em umas mecânicas diferentes próximas a mim. Santos SP. Pêssego. Desculpa. Não é em caldo. Vocês viram que ele era normal. E eles disseram que utilizar o fluido DOT 5.1 na minha moto, Uma Ninja 250R faria mal para o sistema de freio, pois não é recomendado pelo fabricante, que no caso é DOT 4. De fato, faz mal o sistema de freio utilizar um fluido diferente do recomendado pelo fabricante. DOT 5.1. Valeu, duro. Obrigado pelas pessoas de dica. Me ajudaram muito desde sempre. Boa sorte. E nas próximas corridas é nóis. Filho, vamos lá. Aqui tem muita coisa boa. E eu vou deixar um link também no site. Você se fodeu. Hoje tem link pra caralho. Foda-se. Assiste todos os links. Vai assistir. Capeta. Tem o link aí embaixo do negócio que eu peguei pra você dar uma olhadinha. Tu ganha, né? E é o seguinte, filho. O mecânico às vezes ele é igual o Waze. O mecânico às vezes ele segue o manual. Ele tá certo. O manual é tipo um pai dos burros. Não é um adicionário pra quando você se perde. É uma orientação. Ih, caralho. O que eu vou fazer? Pega o manual? Tá, não sei o que. Se perdão o Waze. Pega o Waze, não sei o que. Mas às vezes chega um caminho que você já conhece. E às vezes o seu caminho é melhor que o caminho que o Waze tá te oferecendo. Se o caminho é melhor e você tem experiência disso, faça o seu caminho. Tá certo? Olha que comparação gostosa que eu vou chegar lá. Quem está falando pra você, filho? Durval Careca. Quem que é o Waze é como um bosta, não? Ele tá assim, pô, piloto. Não é? Tranquilo. Tamo na jornada aí, tamo na caminhada. Agréssio, subindo. Coisa luxo. Fica tranquilo. Eu vou pegar um outro exemplo que agora eu vou entrar na sua mente de novo. Qual o vídeo de dica que eu falei pra você que não deu certo? Qual o vídeo de dica que eu falei pra você que eu não testei? Eu sou chato com a minha moto. Eu quero sempre o melhor dentro das minhas condições. Logo, eu ponho o melhor e passo pra você o que que eu fiz. Se eu sei da minha pilotagem, tá? E isso agora não quer questão de ser piloto. Eu vou te dar um outro exemplo daqui a pouco. Eu sei que eu preciso e é o que é melhor. Por que que eu não colocaria? Muito bem. Porque o que tá montando a sua moto lá na fábrica, tá passando a moto na esteira, o cara não sei nem o que tá acontecendo. Às vezes o cara tinha até penas. Antes era um índio, nada contra os índios, não sei o que. Vem a moto na esteira, o cara pega a parafusa dele e aperta o parafuso até dar fim. Travar. Acende o verde, a moto vai embora e vem a próxima. E foda-se. E vai indo assim. Quando eu quero chegar? O cara lá, ele tem que seguir o manual. E aí o que que acontece? Vem a moto lá. Quantos km tá? 10 mil km. 10 mil km. O que que tem que fazer? Trocar o choque? Legal. Sempre que você passa, se você é uma outra dot 3, se você é uma dot 4, tudo bem. O que você não pode é retroceder. Você tinha um 5.1, volta pro 4. Você pode voltar pro 4, mas você vai ter que me impactar o seu sistema de freio inteiro, bomba, inflexível, cara, não sei o que. Mas não faça o retrocesso, porque você já tá com o melhor aqui, que é o 5.1. Então você pode subir, descer jamais. O que ele tá confundindo com você, que é o que eu já passei por isso também. Eu falei assim, ó, põe o frio 5.1. Não, não, não sei o que, ó. Falei, põe o 5.1 nessa porra. Não, não sei o que. Põe nesta merda que eu vou andar no cartódromo até mim, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser enfiar lá no meu rabo inteiro com o guidão, eu vou fazer porque a moto é minha. Pronto, vem, coloca. Aí eu parei num posto pra você, se eu coloquei, pode. Aí o frentista, não, não põe pode, tem que ser comum, tá não sei o que. Pode. Não, não, é, essa mão não precisa, tá não sei o que. É porque é uma 250, filha da puta. É isso? Se você tá desmerecendo o meu patrimônio, irmão, só porque tá assim, amanhã eu posso tá com a maior, e dia seguinte eu fico com a 26. Mas é o seguinte, não, é, porra, porque uma 250 ela não pode ver pode, ela tem que ver só comum, é isso? Porque ela, não, não é assim, você pode melhorar a sua moto sim. Eu vou passar o link agora, se você coloca o DOT 5, que é a base de silicone, aí esse óleo, a base de silicone, fode as borrachas, fode os flexíveis, etc e tal, tá? O 5.1 não é a base de silicone, então não vai foder os flexíveis e que eles sabem não sei o que. E a propósito, troque também o seu flexível, põe um Aero Keep, tá bom? É 5.1, não é o 5, é o 5.1, que está na mesma categoria do outro. Agora, se fosse o DOT 5, que é a base de silicone, aí sim foderia. Tá bom, filho? Eu demorei tudo isso pra explicar, desta forma branda, não precisa bater no seu mecânico, não precisa bregar com ele, nem nada, ele é um ser humano bonito, ele merece atenção. Então é isso, então você tem que, às vezes o que falta é a instrução a mais. E essa instrução a mais, às vezes, não vem no curso. É quando o cara sai, porque muitas vezes você pega um mecânico que é bom de concessionária, o cara é bom, troca lá uma relação, o cara tá no seu aqui, aperta a corrente de sangue estrangulada, vai caralho, tá no seu aqui, mas é bom. Quando o cara vai pra pista, o cara aprende outras coisas. Ele aprende que a regulação tem que ter uma folguinha na corrente, ele aprende que o 5.1 é melhor, que o 660 é melhor ainda, ele aprende outras coisas que são de pista. Por que pista? Porque quando você está na pista, você precisa de performance. Se performance, você tem que colocar coisa do melhor. Tá bom, Fernanda? A Let's Together não fala comigo, não sai do vídeo, tem mais coisa pra você. Ajuda o Fernando nessa questão, que ele precisa terminar o lerite dessa mulher. E acompanha o Chico Fader. Tamo Together, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nozes, um beijo na sua alma, fica com Deus. Ah, mano! O Fernando tá enrolado pra acertar um negócio, o Fernando tá enrolado, meu, não tá conseguindo entender o que aconteceu com a Edileuza, esposa do Valdeci. Então, a gente precisa de uma ajuda sua. Se você puder fazer essa conta pra gente, a gente não tá entendendo aqui. E dá uma força pra gente. Vê aí, meu. Oi, Fernando, boa noite. Esse mês dá três dias, porque assim, dois dias eu fui o dia inteiro, tá? E dois dias eu fui só até meio dia. Então, dá meio dia de um, meio dia de outro, então dá um dia. Então, como eu fui um dia até uma hora e o outro dia eu fui até as duas, então dá um dia. Então, fica três dias, porque um dia, dois dias eu fui o dia todo e dois dias eu fui só até meio dia, até uma hora e o outro foi até as duas. Então, o dia que eu fui até uma e até as duas, então eu pego o dia de uma e duas, dá um dia só. Os dois dias dá pra dar um, tá? Porque eu não fui o dia todo, então dois dias que eu não fui o dia todo, então dá um dia. Então dá três dias, tá? Tchau, obrigado. Então, meu, se você conseguiu fazer essa conta aí, o Fernando precisa dessa resposta. Dá uma força pra gente, tá bom? Explica aí no canal quantos dias que ela foi e o que a gente tem que acertar, porque tá difícil. Eu já mandei em todo mundo do WhatsApp aí, o Overuse chegou meio perto, mas eu acho que ele ainda fez o seu conta errado e a gente não quer errar. Então, eu preciso da sua ajuda aí pra isso aí, tá bom? Mas qual que é o seu intuito de falar pra câmera? É você que vem abrir a porta ou não? Que beleza, pá. O pessoal quer saber como é que você tá. Muito bom, Belo, essa é a voz ativa. Eu tô com a câmera aqui, pá. O pessoal quer saber como é que você tá, então já fala como é que você tá. Tô ótimo. Então tá bom. Tô que nem uma vape agora. Eita. Como é que você tá? Tudo bem? Vem, Belo. Deixei ali. Jingle Bell total. Tá bom, né? Onde? Aqui. Você quer parar onde? Depois que a gente faça mais um vídeo, pra você que faça suas novas aventuras, essas coisas assim. Seria do hospital ou do governo? É o que você quiser. Até o momento eu te falo. O Mário Cozão. Mário, um cara bacana também. Calma, sim, sim, sim. Sem putaria no canal, por favor. Viu? Sem, sim. Ô, fala, fala. O que que aconteceu? Já deu. Não, sem agressão no canal. O canal é o canal família. Olha, o canal é o canal família. Viu? Tranquilo. Olha aí, ó. Um corcel. Único dono. Esse corcel é o único dono, Belo? Quem? O corcel. Tá mostrando? Não, só metade, só metade dele. Só o segundo. Segundo dono? Que beleza, Belo. E tá pra vender, né? Tá. É. É isso aí, tá vendo? Você que curte uma coisa mais antiga, um passeio mais... Mais exótico, um passeio dentro, pelo amor de Deus. Você quer mostrar dentro? Isso aqui é a frente. Não, dentro também mostra. Não, certo. Imponente. É. Coisa forte, né? Puta. Anda muito. É, né? Empurra pra trás o banco, né? Ele... Em cima do guincho, ele dá quase 120 por hora. Você tá brincando, Belo? Sério? Em cima da plataforma. Caralho. É forte mesmo, então, né? Porra, depende do guincho. Eu sempre escolho um caminhão mais forte. É. Puta, que beleza, velho. Olha dentro. Olha aí. E a luz? Luxo total. Luz em vocês, né? Olha aí, Belo. Show. É modelo luxo, né? Ah, sim. Executivo, né? Executivo. Legal. Esse é da diretoria da Ford. Morreu todos, ficou ele. Ficou só o cara. É, a diretoria foi tudo pro cacete. Bacana. É isso aí. Você achou que era o eu louco, né? Então tá bom. Olha lá. Você mostrou o espírito de Natal entrando? Puta, aí, ó. Entrou, hein, pá? Tá entrando agora o espírito de Natal aqui na casa. Que beleza, Belo. É pro Papai Noel não se perder a noite. Tá ótimo. Tempo mesmo. Vai que ele erra a chaminé, né? É. Desce de frente e quebra tudo. Eu pus a fora também, né? Certo, depois nós vamos acender, mostrar pro pessoal. Já tá aí, tipo cascata. Posso falar? Tá mais iluminado que a Avenida Paulista. Tá. Tá fora. E eu tô falando sério. A Avenida Paulista tá triste, né? Porra. Isso é louco. O cara que sai de casa e fala assim, vou dar uma volta na Avenida Paulista, o cara vai gastar com as minhas. Chora. É, morre. E a árvore de Natal? Você achou que só a nossa diminuía? Ela levou a pera também. Era gigante, agora já tá assim, já tá assim, já tá. O cara põe a mão no bico. Agora aqui, ó. Só que ele limpeu o drama, ó. É. Certo. E corre o muro todo. Lá fora, né? Você quer ver? Tá, vocês querem ver, né? Não, é que depois os cachorros vão fugir, depois você vê. Ali é comida pros... Não, comida pros pássaros aí também, né? Tem mamão. Isso. Que é pra dar uma... É o cardá... Não, ele só come mamão, é o cardá... E é passado pelo nutricionista, isso aí, né? É passado. O sabiá só come isso. Beleza. Perfeito. É isso aí, filhos.